Há um tempo atrás eu comprei palhaços na dark web Um deles se chamava Blop O palhaço sorridente E ele era o pior palhaço de todos Achei que ele havia ido embora Mas tudo indica que ele voltou E agora que é vingança Precisamos da sua ajuda Então assiste até o final É, pra falar a verdade A gente terminou de gravar agora Tô até com a camisa do canal A galera já foi, tá só eu Você vai vir daqui a pouco Aham Ah, então Daí eu já não sei Você tá na casa da sua mãe? Com a bebê? Ah não, a galera já deu de gravar Hoje não dá mais Olha, eu não tenho certeza Porque Eles não falaram que viriam Na parte da manhã? Não, não, não Não é com você Chama, chama todo mundo de novo Chama todo mundo de novo Jumbra todo mundo Sim, chama agora Chama agora Chama agora Que b**** Meu Deus do céu Eu não acredito Não, não, não Não pode ser real Não pode ser real Eu não acredito Sandega Fica aí Avisa pra todo mundo Vir aqui pra casa de novo Eu acho que eu tô vendo Um balão lá embaixo Não, não, não Não, não, não Não pode ser real Sandega Meu Deus do céu Sandega Cara O que tá acontecendo? O que você já tá gravando? A gente já terminou o vídeo de hoje Tem que pegar o... Você viu o que tem ali fora? Não Sandega Tem um balão Um balão? Cara Tem um balão ali fora Como assim um balão? Você sabe o que quer dizer isso Um balão vermelho Eu não tô maluco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Um balão Chama Chama Vem pra cá na verdade Vem pra cá Eu falei pra Fernanda A Fernanda tá na casa da mãe dela Com a minha filha Então tá só a gente aqui Eu espero que todo mundo da Liga Missério venha Caio, mandei mensagem lá no grupo Eu chamei todo mundo de volta Não, não é possível, cara Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui Mais de perto Tem um balão ali Vocês tão vendo? Amém E aí Sandega, aquele balão ali é do palhaço da Dark Web, é do Bloop! Sandega, a minha namorada pode chegar a qualquer momento com a minha filha aqui, eu já falei pra eles, não, não, eu já falei pra ela, não vi! Vamos olhar, vamos dar uma olhada, tá fazendo barulho os vizinhos ali, porque é tudo aberto, não tô vendo nada aos arredores. Gente, por que que tem esse balão aqui? Gente, esse balão é do Bloop, um palhaço da Dark Web que já atacou a gente uma vez. Não sei se ele deixa isso pra demonstrar que pode estar aqui na minha casa, eu não sei se ele tá mesmo agora. Peraí, não é só o balãozinho lá, tem mais coisa, né? Eu também vi. O que que é aquilo ali? Sandega, filma aqui. Peraí. Isso aqui é um túmulo? Por que que tem um túmulo no meu quintal? Um balão? Isso aqui tem um túmulo. Tá escrito... Tá escrito o meu nome. Tá escrito Xinguilau. E você que fez isso aqui, Sandega? Não, não foi. Se você quiser pode puxar nas câmeras. Eu tava ali, eu fui pra sala e veio... Isso que p***! Eu não falei isso, ó. Isso aí é brincadeira de mau gosto. Peraí. Peraí. Tem um papel aqui. Cerra. Tem um papel aqui. Tá escrito... Ha, ha, ha. Meu Deus. Que piada, que piada que é essa? Não, não. Será que algum membro da Liga Mistério ficou aqui pra trollar a gente? Que piada que é essa? Que piada que é essa, cara? Ele não pode ter voltado. O Bloop não pode estar aqui. A gente chamou a galera. Eles têm que vir a tempo. Daqui a pouco eles devem estar chegando, eu acho. Mas a gente vai entrar na casa? E a campainha? Eles chegaram. Eu vou pegar o controle pra abrir o portão. O Jumbra chegou com o Scooby e todo mundo. Eu vou lá na casa pegar o controle pra abrir pra eles. Ah, finalmente ele abriu o portão, velho. Peraí, peraí. Que foi, velho? Peraí. Vocês estão com o controle do portão? Não. Eu não abri o portão pra vocês. Ué? Não tá com você, ô, Sané? Não, não tá comigo. Não, eu não abri o... Eu chamei vocês porque tá rolando uma coisa aqui. Eu acho que o Bloop tá... Mas quem que abriu o portão pra você? Não, eu tô sozinho. Quem é que abriu o portão pra vocês? Não sei, mas por quê? Por que falaram pra gente chegar aqui, correndo? Jumbra, os balões do Bloop tá aqui, do palhaço da Dark Web. E eu tô suspeitando que ele tá na minha casa. Mano, quem aqui? Tá com respeito o portão, o bloco. O controle tá onde? Tá na sala? Não sei. Alguém lá abriu. Tá, véi, mas eu não tô entendendo o que que aconteceu, mano. Explica direito. Mano, eu não tenho o que explicar. Os balões tão aqui. Eu tô achando que o Bloop pode tá na minha casa. As últimas vezes também tava um balão aqui, véi. Que p*** é essa? Que p***. Vocês ouviram? Uma risada vindo. A Fernanda tá aqui? Não tá, né? Não, a Fernanda saiu com a minha filha. Calma, calma, calma. Não, não, calma, calma. Calma, 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 calma. Esse trem ali, ó. Pera aí. Tem uma risada, galera, vindo aqui de dentro. Aquilo ali é um balão? Aquilo ali é um balão? Quem tá aí? Eles vão entrar. Vem todo mundo junto. Se o Bloop estiver aqui, tem que lembrar que ele é um dos piores palhaços da Dark Web. Ele é um nível a menos que o Zozo, mas ele é bizarro. Tá cheio de balão aqui. Tem um balão... O que é esse balão? Um balão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Polícia, você é meu melhor amigo. O que ele tá falando, Xing? Que merda. O que ele tá falando? Não sei. Isso é muito bizarro. O que a gente faz? É o Bloop. É o Bloop, mano. Eu não tenho o que fazer. Não dá pra ligar pra polícia como sempre e não dá pra sair daqui. Temos que resolver isso. A minha família mora aqui. Eu não vou embora e deixo esse palhaço. Bloop. Bloop. O que você tá fazendo na minha casa? Com o que você tá falando, mano? Eu não me enchi. Eu não te chamei aqui. Por que achar o Larry bravo? O Larry? Quem é Larry? Quem é Larry? É o meu balão. Não é o meu balão dele. Bloop. Não me enchi a parte dele, não, velho. Bloop. Eu não chamei você aqui. Por que que você tá aqui na minha casa? Peraí. O Larry tá com uma cara... Uma cara zangada. Vocês deixaram ele bravo. A gente não fez nada pro seu balão. A gente não fez nada pra ele. Pega alguma coisa. Vou ir pra... Bloop. Bloop. Calma aí. O que você quer? Bloop aí. Pelo amor de Deus. Cara, não dá. Pega alguma coisa. Pega qualquer coisa. Por que que você tá aqui? Eu falei que eu ia voltar. Mano. Ele... Ele é o palhaço... Ele é o palhaço... Ele é o braço direito do Zoso, cara. Ele é um dos mais perigosos, como você falou. Ele era o palhaço que fazia piada. Era só a gente rir. Um negócio assim, né? Da primeira vez. Calma. Agora vai ser mais fácil, já que a gente já lidou com ele. Cara... Cara, ele tá muito mais doido, mano. Isso foi na primeira vez, gente. Não tá na primeira vez. Agora é a segunda, velho. Mudou. As coisas podem ter mudado, velho. A gente não sabe, mano. O Larry tá me contando uma piada muito boa. É só rir. Lembra daquele último vídeo? É a última vez que ele atacou a gente? É só... Se ele fazer piada, tem que rir, senão... Tá, é só rir. É só rir. É de boa. É muito boa, Larry. Qual é a piada, Bloop? É, conta a piada. Conta a piada. Matar todos vocês. Não, não, não. Ai, que... Por quê? Ele tá vindo. Ele ainda tá vindo. Ele tá vindo, correndo. Cadê, cadê? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Ele tá ficando, Chiqui. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Não, não é possível, cara. Cadê o Sandega? Ele subiu. Ele tá subindo. Tem um palhaço da Dark Web na minha casa de novo. Cadê ele? Aqui, velho. Peraí. Ô, cadê o Sandega, mano? O Sandega não tá com a gente? O Sandega não tá aqui? Sandega? Sandega, né? Sandega, você não viu ele? Não, eu achei que ele tinha subido. Cadê ele entrar, mano? Galera, eu me escondi aqui abaixo. Ele tá atrás do sofá. Eu acho que ele tá lá embaixo, mano. Só que eu me separei da pessoa. Peraí. Ai, tem um aqui. Isso não associa. Ele tá atrás do sofá. O Sandega tem a calar em caminho. Ô, Bob. Ai, eu acho que ele tá indo pra cá. Ele vai pegar o Sandega. Calma, calma, calma. Ai, vai ficar... Não, mano, eu acho que ele é uma coisa que ele vai chegar. Eu acho que ele vai chegar. É uma coisa que ele vai chegar. Aura, aura, aura. Bloop! Bloop, Bloop! É aqui em cima! Ô... Vem o Bloop! Vem pegar a gente! Vai pegar esse balão do Larry! Bloop! Eu tô aqui! Vai! Eu tô esperando o Larry! Ahahaha! Ele vai vir. Não, 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 não! Meu Deus do céu, meus amigos me salvaram! Vou deixar a câmera, eu não consigo levar. Cadê vocês? Larry, olha o que eles deixaram pra mim aqui. Olá, amigos. Cadê vocês? Amigos? Onde vocês estão? Cadê vocês? Não, 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 não. Lop, eu tô aqui embaixo. Larry, eu acho que eu achei eles, Larry. Cadê você? O Sandega achou que ele tinha pegado a gente e gritou. Como é que a gente vai descer agora? Calma, calma, ele tá aqui perto. Não, Sandega não morreu. Você tá maluco? Pera, eu consegui sair. Eu consegui sair da casa. Eu acho que isso deu tempo pros meus amigos fugirem. Sandega, você tá bem? Cadê o Sandega? Sai da casa, vai, 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 vai. Não, não. Pera, pera, pera. Galera. O que é vocês? Vocês estão me deixando enredado. Jumbra, não dá pra se esconder. Ele vai pegar a gente em alguma hora. Vocês querem brincar? Não dá. Vamos ter que tentar falar com ele. Vamos ver o que ele quer. O que ele tá fazendo na minha casa? Ele tá com certeza querendo ou matar a gente ou transformar em um palhaço da Dark Web. Vamos ter que conversar com ele. Ele vai ou acabar comigo ou vai pegar o Sandega ou Scooby, entendeu? Não dá pra fugir. Cara, o que a gente faz, mano? Vamos ter que falar o que ele quer. Ele quer você, mano. Mano, por que que... Eu vi. Tinha um túmulo com o meu nome. Tinha um túmulo com o meu nome na minha casa. Preparado pra você. Galera. Eu fiz especialmente pra você. Galera. Eu... Eu vou tentar falar com ele. Que? Eu vou tentar falar com ele. Eu vou tentar falar com ele. Não dá. Harry, olha aqui que eu vou pegar agora. Não era pra ter irritado ele, velho. Beleza. Desculpe. Vamos sair daqui logo. Porque eu acho que eu parei de escutar o barulho da risada. Será que eles estão ali? Eu tenho que falar com o Bloco, mano. Não, velho. Não seja louco, velho. O que, Larry? Aham. O que foi? Ele tava falando com a bexiga de novo, mano. Ele ignorou a gente. Cara, eu acho que essa bexiga é chave pra conseguir se livrar dessa praga, velho. O que eu vou fazer? Eu vou tentar falar com ele. Eu vou. Eu tenho que saber o que ele quer. Se ele vai tentar transformar a gente em palhaço. Ele tá tentando acabar com a gente, mano. Você... Por quê? Eu que vou saber, mano. Que ideia boa, Larry. Blob? Tem mais bexiga ali. Eu vou... Sandega, o Sandega tá bem. Sandega, eu vou tentar falar com ele, Sandega. Vamos tentar... Pera aí. Galera, eu vou tentar falar com o Blob. Ele tá me ignorando por algum motivo. Galera, galera, galera. Seguinte. Eu vou tentar falar com o Blob, tá? Novo plano. Eu falei que é doideira, mas... Não tem o que fazer. Ele não... Pera aí, galera. Ele tá... Tá com os balões da nossa cor. Por quê, Larry? Você não gosta da Sandega? Nem eu. Que porcaria. Que porcaria. E do Xinguilau. Ele tá falando com o... Nem eu. Ele falou isso, ele tocou com o nosso nome e nossas cores. Agora é vez do Xumbra. O que que você acha? Mano... Não, não, não. Que bizarra isso, cara. Não faz nenhum sentido. O que que vai acontecer quando o Xinguilau último falou? Por que que ele não acaba com a gente de uma vez? É a cor do Scooby. Eu acho que eu sei o que você tá falando, Larry. E... Olha... Blob. Eu entendo. Você deve tá com raiva... Você deve tá com raiva da gente. O porquê eu não sei. Você invadiu a minha casa. Que a minha família mora. Por sorte, eles não tão aqui hoje. Eu só tenho que saber. O que você quer? O que eu fiz pra você? Eu sei que eu comprei você na Dark Web, mas... Eu não chamei você aqui hoje. O chefinho... O chefinho o quê? Ele te chamou? O palhaço tá vindo. O palhaço tá vindo. Ele tá falando do Zozo. O Zozo... O Zozo chamou ele pra cá. O rei dos palhaços. O... Blob. Deixa a gente entender. Você quer acabar com a gente? Ou você quer fazer piadas como da última vez? Cara, eu acho que ele não quer fazer piada não, mano. Ele tá muito mais macabro. Ele... Eu não sei. Às vezes ele tá tentando transformar a gente, sei lá. A gente tem que saber o objetivo dele. Blob? Cara... O Larry tá triste pelo que eu tô vendo. Não fala com o Larry! Tá. Eu vi que ele tá bravo. Tem alguma maneira que a gente possa fazer pra deixar ele feliz? O Larry é meu! A gente não pode ser amigo do Larry também? Não! Peraí, peraí, peraí. Ele é o palhaço sorridente, né? É. Ele tem a parada de fazer ele feliz, sei lá. É loucura deles. Às vezes o... O Larry tem... Faz uma piada. Alguém tem uma piada? É piada? É piada que você quer? É isso que vai deixar ele feliz e você ir embora? Sei lá. Oi, Larry? O Larry quer escutar uma piada só! Céu, e agora? Alguém lembra de piada? Alguém lembra de piada? Pelo amor de Deus, alguém tem alguma piada aí? Alguém tem? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma. Mas se não funcionar. Se ele não gostar. Você tem uma piada? Tenho. Eu gosto. Tá, tá, tá. A gente tem, a gente tem. O Larry tá bravo! Vocês tem que deixar ele feliz! Tá, galera. Ele vai matar a gente. Isso é nítido, tá? Conta a piada. Como faz uma panela? Como faz uma panela? Você sabe, Larry! Pelo jeito não! Se tiver vindo uma mosca, você pá! Nela. Ele gostou? Foi engraçadinha. Foi engraçadinha. Foi horrível, mano. Foi horrível. Sabe o que que é? É que se ele não rir, a gente morre. Tomara que ele ia, então. Você gostou, Larry? Tá, 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 tá. Ele tem manias de maluco, igual os outros palhaços, tá? Temo que ir na dele. Temo que ir na dele. Larry! Eu acho que eles são legais, Larry! É o seguinte. Eu acho que a melhor maneira de conversar com ele é falar com o Larry. Cara, isso é boa ideia, Shing. Eu acho que esse é o caminho também, mano. Mano, ele disse... Galera, pelo que eu tô vendo... Ele conversa muito com o Larry. É tipo o bisteca do Billy. Larry! Ô, Bop! Bop! Eu... Eu tô vendo que você não tá me respondendo muito bem. Eu posso falar, então, com o Larry, agora que ele tá feliz? Eu deixei ele feliz, né? O Scooby deixou. Larry! Fala com eles, Larry! Cara, cuidado, velho. Eu posso confiar em você. Eu sei que você é o pior palhaço. Não, não faz isso, Shing. Não faz isso, Shing. Não faz isso. Não faz isso. Larry! O que que você quer perguntar pra ele, velho? Larry! Você sabe o que o nosso amigo, Blop, veio fazer na minha casa? Se você deixar ele triste, mano. Se você deixar ele... Você tem alguma pergunta? Não sei, não sei. É... Eu preciso de uma... Você sabe o que ele quer? Vai lá rápido com o Larry! Vai lá, vai lá, vai lá! 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 Larry! Bop, é que... Vocês... Você soltou o meu Larry! Ai, meu Deus do cachorro! Vem pra cá, vem pra cá! O que que vai fazer agora, mano? Você... Você soltou o Larry! Eu falei outro! Eu faço outro! Eu faço outro! Não foi minha culpa, foi culpa deles! Eu quero o Larry agora! Meu Deus do céu! Que porcaria foi essa? Eu achei que esse... Mano, eu achei que a gente ia morrer, mano! Mano... Ele vai... Ele vai acabar com... Com eles, tá? Sem querer, o Larry voou, galera! No meio do tumulto! Meu Deus do céu! Eu acho que isso era a única coisa que tava deixando ele... Ele... Ele com sanidade! A gente tá ali! Passa, passa, passa! Passa, passa! Na Dark Web tava dizendo que... O Bop tá piorado, né? Galera! Não, não! Corre pra cá, moço! Os doidos! A gente viu ele! A gente viu ele! Ele tá dentro da casa! Ele tá fazendo outro Larry! Ele tá procurando! Pera aí! Isso foi um barulho de balão estourando? Ui! Ele estourou um balão! Quando estoura balão ele fica pior! Não tem um negócio desse? Quando... Galera, a gente vai... Cuidado aí! Cuidado aí! Cuidado aí! Galera, é o seguinte... O Bop acabou de estourar um balão! Ele foi lá dentro, pegou um balão e estourou! Escutei o barulho! Na Dark Web dizia que isso é quando ele tá muito bravo! Sim! Ele não tá com nada na mão! Não! Ele vai acabar com a gente agora! Dá pra gente sair por aqui! Não! Não dá pra ir embora! Não vamos sair da casa! Certeza que ele tá aí! Certeza que ele tá aí! Não, cara! Deixa eu dar uma olhada! Ele tá lá! Tá lá do outro lado! Ai! Ele tá aqui! Ah! Ele estourou dois balão! Bop! Eu não vou fugir de você! Eu preciso... A gente precisa se entender melhor! Ele é maluco! Quero o Larry que você pegou de mim! Vamos fazer um trato! Eu faço outro Larry pra você! E você me conta! O que o Zozo quer! Onde ele tá! Por que que ele quer transformar os Youtubers em palhaços da Dark Web? E... 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 Pera aí! Na verdade... Eu vou fazer um trato melhor! Eu sei que você tá irritado! Mas o que você acha? De me levar? E deixar meus amigos bem, tá? A culpa foi minha! Não! Eu só quero... O Larry! Não tem... Cara... Eu posso falar pra você que eu vou fazer um Larry novo com balão, mas você sabe que não vai funcionar! É! O meu Larry já era! Galera... O Blop é o pior palhaço de todos! Se a gente não tomar cuidado, ele vai acabar com todo mundo da casa! Eu vou contar tudo pro chefinho! Pera aí! O Zozo? Onde ele tá? O chefinho vai resolver tudo com vocês! O Zozo? Ele foi embora! Ele falou que... Você tá ficando louco, velho? Você tá ficando louco? Mano, não dá! Eu... Eu prefiro... E a Luara, velho? E a Fernanda? Elas vão ficar bem! É melhor... Não vão ficar bem! E você... Você prefere que ele pegue todo mundo junto? E se a gente acabar com ele? Pronto! Ele passou muito perto da gente! Galera, ele tá preocupado com o Larry! Falou que vai falar com o chefinho! O Zozo! O Zozo? Tá aqui, será? Eu não sei! Eu não sei! Tá, ele tá lá em casa! Eu não sei o que ele foi fazer! Ele tá bolado que o Larry foi embora! Cara... Eu tô ouvindo... Ele vai matar todo mundo! Eu tô ouvindo um barulho lá em cima! O que que ele foi fazer lá em cima, mano? Lá em cima não tem nada! Você acha que ele subiu as escadas? Ele... Ele foi pro terceiro andar? Será que ele tá lá agora? Cara... Você me competitive! Não sei se você iria fazer embora, Larry! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Harry, eu tava com saudade de você Mano, eu não sei O que ele tá fazendo no terceiro andar? Não faz sentido, não tem nada lá Eu não sei, talvez a porta lá, lembra? O que ele vai fazer lá, mano? Peraí, peraí O Sandega falou algo bom Lá em cima tem uma mini porta Que a gente escuta um barulho esquisito toda vez Depois que a gente começou a interagir com aquela porta aqui da casa Essas coisas pioraram aqui em casa E lembra que também tinham aparecido vários balões lá em cima, velho? No terceiro andar Descubri, isso é verdade Galera, mas não faz sentido A gente já abriu a porta e não tinha nada lá Não é como se tivesse algo secreto ali, tá? Ele tá lá ainda e eu não sei o que ele quer Eu não sei se ele já voltou, o que vai rolar E tem chance desse ser nosso último vídeo Ele é pior do que a gente imagina Não tem o que fazer Que for? Não tem o que fazer 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 Não tem o que fazer